Paulinho faz desabafo nas redes sociais e é alvo de mais críticas da torcida, provável escalação para o jogo contra o Botafogo Anima, Cássio pode sair do Timão ainda nesse ano e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então já deixem seu like, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, o Corinthians finalizou hoje sua preparação pro tão esperado jogo de amanhã no Rio de Janeiro contra o Botafogo. E essa expectativa toda é por vários motivos. Uma seria provar pra torcida que o time vai evoluir e jogar o futebol que a gente tanto espera desse elenco. Outro seria o encontro com Luiz Castro, que foi muito cogitado por aqui, muitos aprovavam, muitos também não, e acabou que veio o Vitor Pereira. E por último, mas não menos importante, a freguesia nos últimos anos, digamos assim, do Corinthians contra o Botafogo. Ao todo, na história, são 40 vitórias do Timão, 26 empates e 48 derrotas. Já a última partida entre ambos, em dezembro de 2020, culminou em vitória do Alvinegro Paulista por 2x0. Ainda assim, eles são uma bela pedra no sapato pra gente, e com certeza isso deve pesar. Ainda mais agora com o time que eles vêm montando ao longo do ano. E bem, pra essa partida, o técnico Vitor Pereira promete muitas mudanças em relação ao seu último jogo na Bolívia. A expectativa é que Maicon possa fazer sua reestreia como titular, Roger Guedes e Cantillo voltem ao time, e Bruno Melo e Raul Gustavo possam estar 100% pra quem sabe serem titulares nessa partida. E sabendo dos jogadores que foram relacionados hoje mais cedo, é provável que a gente tenha um Corinthians com Cássio, Duqueiroz, João Victor, Gil ou Raul Gustavo, Lucas Piton ou Bruno Melo, talvez ele até opte por Lucas Piton por não ter um lateral ofensivo do outro lado, Cantillo, Maicon e Renato Augusto, Adson, Roger Guedes e William. Claro, tudo isso é apenas uma mistura de palpite com apuração, mas é certo que esse time não vai ser o mesmo de terça, certo fiel? E aí, animados pra esse jogo ou preparados pra passar raiva mais uma vez? Olha que não vai ser fácil, hein? Agora falando um pouco mais sobre essa lista que foi divulgada pelo clube hoje mais cedo, há duas surpresas e um ponto nessa lista que eu queria citar. A primeira seria em relação ao bambu, que ficou de fora e a princípio eu tinha achado que poderia ser por causa da baladinha e tudo mais. Mas não, na verdade o motivo foi que uma lesão de primeiro grau na coxa direita foi detectada, e talvez seja aí um reflexo das cargas e ritmos excessivos nos treinos que vem sendo alvo de reclamação dos jogadores. Ainda assim, com ele de fora, é provável que agora o João Victor seja mantido na zaga e o Duqueiroz seja improvisado na lateral. Até mesmo porque, né, não faria tanto sentido não ter zagueiro reserva nessa partida. Então é isso. Já a outra surpresa seria o atacante Giovanni, de 18 anos, relacionado pela primeira vez a um jogo profissional do Timão, e pode ser aí uma resposta de Vitor Pereira em relação ao seu desempenho no dia a dia nesse período de testes que ele vem participando. Quem sabe aos poucos a diretoria não vá mudando de ideia e no final acabe pagando os 3 milhões de reais por ele. Torço muito por isso, hein? Por fim, só queria ressaltar que pelo quinto jogo seguido, o nosso Luan ficou de fora mais uma vez. Até sexta-feira ele vinha sentindo um desconforto lombar. Depois disso, até chegou a fazer uma transição física para o gramado e poderia sim estar no banco amanhã, mas aparentemente ele não se recuperou 100% e por isso fica de fora da partida mais uma vez. Lembrando que com Vitor Pereira, o camisa 7 nunca chegou a entrar em campo e esse é aí um dos principais motivos pelo qual a diretoria vem intensificando a busca por clubes interessados a fim de se livrar de pelo menos parte dos valores que o meia custa mensalmente ao clube. É isso, fiel. São dois desfalques por lesão, o Fagner por cartão e a grande novidade fica por conta de Giovani nessa lista. É coisa, hein? Dias depois de ser ameaçado e viver momentos de terror, Cássio foi relacionado por Vitor Pereira e deve seguir no Corinthians nesta temporada. Até ontem havia um boato rolando na imprensa de que o goleiro e capitão do timão teria conversado com a diretoria e pedido para deixar o Corinthians depois desses acontecimentos. Porém, foi checado por alguns outros portais de que na verdade isso não aconteceu e muito pelo contrário. Sua assessoria confirmou que ele simplesmente treinou normalmente e foi pra casa logo em seguida. Não houve conversas com a diretoria ou pedidos para deixar o timão. Claro que se porventura a família dele pedir pra ele sair do clube, temendo mais episódios como esse, eu não duvido de que ele aceite, mas por enquanto não há indícios de que ele pode deixar o timão em 2022. Lembrando que no começo desse ano, o gigante acertou sua renovação de contrato até o fim de 2024 e portanto deve passar aí mais duas temporadas e meia no timão, certo? Bom, só espero que no final ele não seja chutado do clube igual um certo ídolo foi por aí, né? Além de Cássio e Gil, mais jogadores do Corinthians obviamente sofreram ameaças pesadas em suas redes sociais. William, que não vem de bons momentos no timão, apesar de só apanhar dentro de campo, divulgou duas conversas onde uma, um torcedor foi até a filha dele pra manifestar sua insatisfação contra o desempenho de seu pai e outra onde foram no direct da esposa dele pra fazer o mesmo. Pois é, e essas foram apenas duas das várias e várias ameaças e cobranças também que ele recebeu. Provou justamente daquilo que ele tanto falava quando não estava aqui no Brasil. Infelizmente, né? Além dele, Paulinho também teve algumas ameaças e cobranças em seu perfil, mas ele preferiu se manifestar em forma de texto desabafando sobre toda essa situação. Dizendo aqui, né, resumidamente, que todas essas ameaças já foram levadas à polícia e que toda essa pressão mais atrapalha os jogadores do que ajuda. Pois é, por um lado, eu até entendo que essa parte dessa pressão realmente não ajuda. Só que assim, tudo isso é consequência do que eles fizeram. Acredito que o Romero nunca tenha recebido algo desse tipo. Por que será? Porque ele jogava bem em todos os jogos? Porque ele tinha carisma? Não, era simplesmente porque ele dava vida dentro de campo. Não importava contra quem era ou quanto estivesse, ele tava lá pra jogar com fome de bola e isso era muito reconhecido pela torcida. Agora, esses jogadores que chegaram, acham que podem se safar de críticas só por causa do nome? Claro que ameaças não são legais e não devem ser aceitas em lugar nenhum. Mas críticas, como eu faço, como jornalistas e outros torcedores fazem, são naturais. Ninguém é de ferro. Talvez, se não tivesse nessa tirissa pra jogar, teria passado batido. É o que eu acho. E vocês? Tem um pouquinho de vitimismo aí do nosso volante? Olha que ele já sabe como as coisas funcionam por aqui, né? Então não dá pra pagar de louco também. Nesta última reunião com a torcida da Gaviões, foi visto não só cobranças aos medalhões e demais jogadores do time, como um total apoio ao técnico Vitor Pereira. Uma delas, inclusive, daquele cara que ameaçou o caço com uma arma, cita que está e que estão fechados com Vitor Pereira. O bom é que, além dos torcedores, a diretoria também segue confiante no trabalho do português e até mesmo, né, pelo investimento envolvido, a diretoria não pensa em demitir o treinador em caso de maus resultados. Além disso, segundo algumas informações, a direção já deu carta branca para o português mandar e desmandar no que ele achar melhor. Tem total autoridade pra fazer a reformulação que quiser no time. Poder tirar e colocar qualquer um jogador da escalação, inclusive, né, qualquer um daquele quenteto mágico, pode pedir pra negociar jogadores ou pedir reforços para o elenco, como é o caso dos dois portugueses que podem estar chegando. Ambos foram pedidos de Vitor. E mesmo sem muito nome, podem ganhar chances na equipe principal. Detalhe que jogadores como Paulinho e Juliano também já começam a ter o deles na reta e não seria surpresa nenhuma se eles fossem negociados com outras equipes. Claro que dificilmente isso partiria do timão. Mas se por algum acaso chegar uma proposta e ela agradar ao clube, eles podem sair sim. Tudo isso vai depender exclusivamente da opinião do português. Fechado, fiel? Bom, total autoridade pro Portuga e muito apoio da torcida. Já tem tudo a favor dele pra fazer um excelente trabalho. Assim espero, né? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima. Tamo junto e vai, Corinthians! Tchau, tchau!